Olá meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Neste momento eu quero me apresentar, porque muitas famílias youtubers me perguntaram Você é boliviano? Você é índio? Meus amigos, minhas amigas, eu não sou boliviano e também não sou índio, por isso que eu quero me apresentar. Meus amigos, minhas amigas perguntaram porque quando eu assisti vídeos deles, eu comentei na língua português. Mas quando eles assistiram meus vídeos, eu falo na minha língua, minha língua se chama Barraça, então eles não entenderam. Por isso eu quero me apresentar, para não ter confusão mais. Então meus queridos irmãos, amigos, amigas youtubers, eu sou Alan, eu sou da Indonésia. Eu sou da Indonésia, eu sou da Indonésia e agora estou morando na cidade Humaita, na Amazonas. Estou trabalhando aqui, estou acompanhando meu povo aqui porque eu sou um missionário, missionário da Indonésia, que estou trabalhando na Humaita Amazonas. E antes de eu vir para cá, eu já trabalhei numa cidade, lá em São Paulo, no litoral de São Paulo, se chama Iguabe. Cidade linda, perto da praia, ilha comprida. Então, meus amigos, minhas amigas, já sabem agora. Eu não sou boliviano, não sou povo índio, mas eu sou da Indonésia. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado pela mensagem, muito obrigado pelo apoio. Vamos continuar nosso trabalho, ajuda aos outros. Muito obrigado, Jesus abençoe a todos. Obrigado, Jesus abençoe a todos.